Você pode pegar um saco de esterco e pulir, velho. No final do dia, o que que ele é? Esterco. Falei, cara, sério mesmo que o cara vai tentar replicar todas as pautas? Filho, não tô eu mais lá pra fazer pauta. Não tem você lá mais pra carregar a bengala. O que que eles vão fazer? Requinte, tapa na cara da sociedade. Não, acho que... Espetáculo. No teaser foi muito bem feito. Claro que foi. Mas assim, dá aquela promessa que, nossa, vai ser do caralho, mas a gente já conhece como que funciona. Eu quero ver muito quem vai plantar a semente do tipo, pro cara que tá fazendo a produção de tipo... Amigão, que tipo de garantia que você pegou? É só uma plantadinha de semente. Não precisa chegar de mim. Quem vai plantar a semente do cara que chama de vaca? Que tal vivo? Que tal vivo? Canhão. Tá tudo bem. Amigos por carro. Ah, e o nome? Como é que fica? Nossa, vamos usando. Foda-se, irmão. Quem parou de usar, quem saiu foi ele, não somos nós. Não, é que eu acho que a gente tinha que ficar, a gente voltar a citar o nome Amigos por Carro, não é? Eu já tenho citado. Já? Amigos on track. Eu quero muito ver, eu tô conversando com você, pra você falar com o Leon, pra não parecer que fui eu que cheguei, porque acho que o Leon tá com a porta aberta pra aparecer. Não, sim, senhor chama, eu falo com ele. Eu queria muito ver a cara dele. Tá, vai lá. É, você fecha a vara. Tem uma novidade, o Gabriel vai vir a gente pra casa, conversando com o Leon hoje. Ele vai ser o projeteiro. Tá. O cara da merda na cabeça. Cara, eu falei pro Du, eu falei, cara, vocês não ficam... Só tô com medo dele referente à condução, o cara é meio porra louca, meio Leoni. Não vai tocar carro por enquanto. Carro, aí você, amanhã eu vou tentar alinhar com o Pirovani, pra gente conseguir gravar amanhã, de madrugada, a porra da M6. Tá bom. A 4Door, rola ou não? Eu acho que rola, precisa conversar com o Nando. Cara, e deixa eu perguntar, de novo, toda vez eu pergunto, e o domínio.com? Não tenho...